Um polícia de 42 anos foi morto num tiroteio em Tel Aviv no sábado à noite. De acordo com as autoridades, dois agentes abordaram um palestiniano que abriu fogo quando os polícias se aproximaram. Um dos agentes ficou gravemente ferido, o outro disparou contra o indivíduo que morreu de imediato. O polícia ferido acabou por não resistir aos ferimentos e morreu horas mais tarde num hospital. O agressor foi identificado como um palestiniano de 27 anos que terá deixado um bilhete de suicida. Mais tarde, o grupo extremista jihad islâmica assumiu a autoria do ataque.